E aí galera, o estresse de aqui com vocês trazendo hoje mais um vídeo de COD Vanguard pro canal E manos, a Season 2 chegou aí, acabou de chegar E caras, eu já até gravei com as duas armas novas, se não viu, depois passa lá nos últimos vídeos Porém teve uma coisa que me deixou muito desanimado durante a Season 2 E acredito que muita gente também, que foram os dois mapas novos, caras E eu não sou muito de fazer um vídeo desse tipo aqui, que eu vou fazer hoje Mas, como é uma opinião que muita gente tá tendo, e uma crítica que muita gente tá fazendo Eu resolvi dar meu lado e tá falando sobre isso aqui com vocês Mas é claro, antes de ir pro vídeo aí, já deixa aquele likezão aí, bora bater Que gente like nesse vídeo, e aí cara, se for novo, chegou agora, se inscreve aí Conteúdo de vídeos e lives diariamente de COD Multiplay aqui no canal Então se inscreve aí pra não perder nada, e bora lá E galera, como vocês podem ver, eu curto demais esse jogo Já tem 17 dias e a gente ainda tá na Season 2 Com certeza eu vou pegar uns 70 dias até o final desse jogo aqui Igual foi no Cold War Então eu curto tanto esse jogo quanto um COD da Treyarch E diferente de muita gente também, eu não acho que esse jogo só tenha mapa ruim Na minha opinião, ele já tem uma grande quantidade de mapas ali E ele tem bons mapas, então ele tem bokeys ali que eu curto Dash House é bom, Demiante, Desert, Dome, Eagles, Nest, Gabuto Até no Manuma hoje em dia eu já não, eu não curtia no início Mas hoje em dia é um mapa onde eu pego as melhores gameplays Inclusive esse daqui a uns dias vai sair um Double Nuke aí Radar, que é a Dome do MW3 Tusk, simplesmente é um mapa fan favorite de muita gente Então cara, só de alguns exemplos que eu dei aqui Já dá pra ver que o jogo tem mapas bons Porém ele tem também muitos mapas ruins E cara, uma parada que eu via acontecida no Model of Fire Que vai ser repetida nesse jogo aqui É que eles não querem manter o que dava certo, sabe? Eles querem seguir no erro E foi basicamente isso que eles fizeram nessa Season 2 aí com os mapas, né? Os dois mapas que saíram, que é o Casa Blanca e o Gondola Meu Deus do céu, são dois mapas horrorosos, mano Uma vergonha de map design mesmo O Casa Blanca é idêntico ao map design do Model of Fire Várias casas, vários highgrounds, muita camperagem mesmo Um respawn todo doido E o Gondola, meu parceiro É gol a gol da camperagem, mano Fica tipo, todo time de um lado, todo time do outro Camperando lá em cima, um tentando dar tiro no outro Basicamente é isso aí que é o Gondola Resumindo, mano E são dois mapas extremamente ruins, cara Eu até peguei gameplay nele Vocês vão ver aí mais pra frente no vídeo Mas, cara, são dois mapas horríveis Horríveis, horríveis, horríveis E isso dá um medo Porque eu não sei se eles querem trazer mapas assim Porque, sei lá O Model of Fire foi o code mais vendido de todos os tempos E ele tinha mapas assim E vamos fazer igual o Model of Fire Pra ver se o nosso code dá certo também Mas eu acho que esqueceram de falar pra ele Que o Model of Fire não vendeu bem por causa do map design, né? Então, tipo, acho que esqueceram de falar Porque eles tão trazendo mapas idênticos ao Model of Fire Nessa Season 2 aqui Esses dois são bons exemplos Além de alguns que já tem pelo jogo aí E, em vez de trazer mapas que dão certo Tipo, em vez de trazer mais mapas igual a Die House Que é um mapa que a galera Mano, tem gente que só joga Die House e Stevenment nesse jogo Ou até mesmo trazer mais mapas Peaky, Gavuto, Peaky e Ghostnest Que são mapas ali do jogo Bocage, Tuscan Que são mapas ali do jogo Que são three lanes e funcionam muito bem Ou até mesmo trazer remasters do WW2 Que foi uma coisa que eles não trouxeram até hoje E, cara, o mapa design do WW2 É muito melhor que o desse jogo, cara Vários mapas pequenos Até mesmo os mapas grandes funcionam muito bem Na minha opinião, dos mapas iniciais ali E dos outros que a gente teve acesso durante o jogo Tipo, Grosten House, Caixa de Areia, Valkyrie Mano, o pior mapa mesmo é Gustave Cannon E ele é basicamente o que tem de peso nesse jogo Igual Castor Igual Gondola Igual Berlim Oasis Que são mapas gigantescos Que a galera odeia Lá só tinha um E aqui tem vários, sabe? Então, manos Eu não sei porque Em vez deles seguirem no que dá certo Eles querem trazer mais mapas Daqueles que a galera não curte, sabe? Eu sou o cara que curto muito esse jogo, cara Como eu disse, eu dei vários mapas aí Que são muito bons nesse jogo Mas pra muita gente A maior parte desse mapa é lixarada E aí, em vez deles trazerem dois mapas Igual a galera curta Igual a das House Igual o Shipment Igual mapas menores Tipo, Tusk, Bocage Ghost Nasty Three Lens e tudo mais Não Eles trazem mapas gigantescos Peak Model of Fire Isso é desanimador Porque pra mim o mapa É a principal coisa que vem na Season E eles erraram feio nessa Season 2 E, caras Eu não sei porque eles fazem isso Porque foi o mesmo erro Que o Model of Fire cometeu No mesmo quesito assim Então, por exemplo O Model of Fire Tinha a Shot House lá Que salvou o jogo De map design Porque muita gente também Só jogava Shot the Ship lá Por exemplo E foi um mapa de DLC Então eles sabiam Que a galera queria Muita gente tava criticando O map design do jogo E eles vieram e trouxeram A Shot House E acertaram cheio Só que em vez de seguir assim Trazendo mais mapas assim Eles, durante todas as outras seasons Trouxeram mapas horríveis Ou eles pegavam o mapa remasterizado E deixavam piores ainda Com a mecânica do jogo E parece que o Vanguard Quer seguir a mesma coisa, cara Quer seguir os mesmos passos Do que o Model of Fire Fez durante a DLC E é triste A única explicação que eu tenho É que, mano Eles querem seguir o Model of Fire Porque o Model of Fire Vendeu muito Só que o Model of Fire Não vendeu muito Por causa dos mapas Como eu já falei, né Porque não tem Não tem outra explicação Porque o map design Do W2 Era melhor Do que o do Vanguard Mesmo achando Que o Vanguard Tem bons mapas Esses bons mapas Seguem o map design Do W2 Em vez de eles fazerem Todos os mapas assim Não Eles tiveram que trazer Vários mapas Peek e Model of Fire Também E aí Em vez de eles trouxerem Mapas remasterizadas Do W2 Ou até mesmo Mapas que seguem A linha ali De mapas que funcionam Muito bem No jogo ali 3-lane Que são map design Do W2 Como eu falei também E seguem também Ali a linha da triarca De 3-lane E tudo mais Não Eles trouxeram Dois mapas horrorosos E aí Não sei como vai ser Durante as outras seasons Mas isso me desanima muito E cara Espero mesmo Que eles não sigam Trazendo mapas Assim durante a season Porque mano Muita gente Ficou muito desanimada Com esses dois mapas Chegando na season Inclusive eu Que é um cara Que gosta do jogo Então imagina um cara Que já não tava muito Afim do jogo E vê esses dois mapas Chegando né galera É meio triste Mas é o que tem aí E como eu falei Eu gosto muito do jogo Eu jogo o jogo Mas é triste ver eles Fazendo esse tipo de coisa Mas É a vida São os mapas Que eles adicionaram aí No jogo E nem por isso Eu não deixei de pegar Duas gameplays aí neles Então vou tá deixando agora Vocês com as duas gameplays Aí nos dois mapas horrorosos E é isso Valeu E vingue a gameplays Olha aí Olha aí Não é porque teu mapa Parece de MDAO 2019 Que tem que jogar sim Amigão Experiência Experiência MW Errei 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 Ah Errei Mano Caralho Tá com uma kill Vai treinando esse mapa aqui Só que pensa Que pode não ter verdade Se eu não errasse o parkour E continuava no streak Mentira O MDAO sem versátil Só que é mó ruim Não Tem que cair certinho ali Naquela madeira Meio estranho Essa frase Mas é Respa igualzinho Do Backlot Eu juro que eu tô me sentindo Na MW Que isso Mano Os caras Até bombar Aqui Né Deve Pê lá High ground High ground Ai Me assassinei Não sei se o cara tá em cima Tá embaixo O inimigo matou Os ossos vira lá Não Vai treinando Não Ai caralho Eu preciso de um VANT velho Caralho O time não pega nem um VANT Tem um cara atirando Aqui Porra Aqui tem experiência Em mapa ruim Parceiro Aquele ano Perdido No Modern Warfare 2019 Não foi em vão Pô Pera É 25 kills Em Peraí Tá passando fome Aí Pô Só matei pouca coisa Mãe pouca É sim Mano Vai treinando aí Que esse ano Só é mapa Nesse mapa aqui Meu parceiro Mano Mano É muito bom Ter jogado em W Quando cai os mapas Crotos MW MW Escola De jogar em mapa Merda Parceiro Escola 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 Falando Aquele sofrimento Da aprender a jogar Aquele COD Merda Lá Ajudou em alguma coisa Deixa o like Aí se você odeia o MW Também Imagina Se eu não tivesse jogado Madras na raid Estaria com 37 kills Nessa partida Vou tacar logo aqui Ai Caraca Finalmente Mano Tava Pes Mãe Pior que esse mapa aqui Eu tô jogando bem nele O que eu mais tô penando É o outro lá O outro lá Pra atravessar É muito escroto Esse aqui Tem que atravessar Fazendo Sparkur E sumindo Mais parada Igual no MW O outro lá Não tem jeito Toda vez que a instala a BR É ser VC Nesse modo Quase eu tomo o Tornaldo Mal Ai Só cara no bondinho Eu odeio esse bondinho Ideia de mania É possível que o cara Jogue esse mapa Antes dele lançar Falando Se eu vou jogar ranqueada Vou Mas eu vou jogar mais lobby Ainda Geralmente as ranqueadas Elas flopam Porque a maioria da galera Não gosta de conteúdo De ranqueada E Prefere open lobby Não combina Tem um público mais casual Então As ranqueadas flopam muito Como é o canal de open lobby Eu vou trazer ranqueada Por ter jogado competitivo Eu vou fazer um conteúdo De ranqueada também Mas eu não vou ficar Jogando direto não Vou jogar só Tipo Quando sair E depois eu vou trazer Só vídeo mesmo Eu nem vou jogar em live Porque fica muito ruim Sabe Não consegue interagir Com o público Porque tem que estar 100% concentrado Para ganhar Sabe Aí no final das contas É Não é tão bom Para live Não Quase Deixa aqui Deixa aqui Porque eu estou Ficando Ficando Flipou essa bosta Tem que pegar um bondinho Sai 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 Vou perder um montão No meu versátil Por causa dessa Merda De flipado Tô perto do meu Viar doendo flopar Foi a última Última Liga e play Que teve muita gente Depois já é É o que eu falei Eu fiz no Code One Pra conteúdo Ficar muito ruim Porque Peraí 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 Não dá atenção Pro chat Meio que é a marca Da minha live Tá falando Com o chat Direto Então Vou matar Vou matar Calma aí Calma aí Pode esse teammate Passar pra cá E agora E agora Nesse mapa Pronto Mapa ruim Cheque de novo Pô Nem peguei Que são dois mapas Que são dois mapas ruins Os cara é muito burro Tá ligado Caraca Dei tira Os cara sem bala Mano O map design do jogo Já é um map design Complicado E tal A maioria dos mapas Eles trazem mais Dois mapas Complicadíssimos Esse mapa O outro mapa É foda Pra se movimentar Esse mapa É muito escroto Pra te atravessar Mano Caraca Como é que eles vão Eles já estão sendo Hateados Por causa de map design Eles trazem dois mapas Desse Mano Que tu tem que Tipo Caraca Bater a cabeça Pra caramba Pra poder jogar Mano Aí é Aí não tem nem Do que eu reclamar Mas tem nem O que eu falar Tipo que a slide hammer Não volta pro map design Que eles faziam Antigamente Na época Do W12 Era bem menos Complexo Lembrava muito Da triarque Que é o que a galera Gosta pra caramba Da multiplayer Né E aí